A gente mostra agora uma situação complicada na área da saúde. Pacientes que dependem de insulina não encontraram medicamento nas unidades básicas nem nos hospitais. O governo alega que o estoque está em ordem, que daria até para 12 meses. Há dois meses, Alex bate ponto na farmácia escola do hospital universitário. Mas não é porque ele trabalha aqui. Essa visita diária tem outro motivo. Desde dezembro do ano passado, ele tenta pegar insulina ultra rápida para os dois filhos que têm diabetes tipo 1. E houve a mesma resposta. A resposta que a gente tem é que não está tendo a insulina. Não foi repassado pela Secretaria de Saúde. No DF, 3 mil pacientes fazem o uso de insulina ultra rápida pela rede pública. Como não é um medicamento considerado da atenção básica, não é distribuído nos postos de saúde. Deveria estar disponível aqui no HUB e na Policlínica de Itaguatinga. Nós ligamos para a Policlínica e lá também nada de insulina. Policlínica, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se vocês têm a insulina ultra rápida disponível. Senhora, está em falta, tá? E a fita glicêmica? Olha, senhora, a fita glicêmica, geralmente, a senhora consegue um posto de saúde. Na última sexta-feira, o governo anunciou que recebeu 9.500 frascos de insulina ultra rápida e que a quantidade atenderia os pacientes. Na mesma publicação, disse que o estoque de fitas glicêmicas foi reabastecido. Mas em um grupo de WhatsApp, não é essa a realidade. Essa integrante do grupo gravou um áudio no posto de saúde da estrutural quando tentou pegar a fita glicêmica. E as fitas já chegou? Não, as fitas não chegou, não. A gente não tem previsão, não. O dia certo é dia 20. Em torno do dia 20 que chega para a gente medicação. Desde o meio passado, disseram que a partir do dia 20 estaria, né? É. E o dia 28, o governador disse que ia ter. A fita glicêmica, o diabético, se quiser, tem que comprar, porque você não está achando nos postos de saúde. Entendeu? E todo ano está acontecendo isso. Fica dois, três meses. Dependendo, duas vezes no ano a gente não tem o medicamento do diabético. A Secretaria de Saúde garante que as insulinas foram entregues no HUB na sexta-feira e hoje na policlínica. Em relação às fitas glicêmicas, a Secretaria disse que o estoque está regular, mas que cada unidade básica precisa fazer a solicitação para retirar ali o material. Tchau.